Olá, seja muito bem-vindo ao seu arte decor de hoje, que começa nesse clima praiano, bem verão, porque vamos combinar, né? Além de ser uma época descontraída de água de coco e sol à vontade por mais horas nos dias, é também um estado de espírito permanente. Logo, para quem vive num local como este, eu estou na Praia de Bacutia, em Guarapari, e por aqui existem vários apartamentos e casas de veraneio extraordinárias. Elas fornecem aos moradores a sintonia perfeita para quem quer desfrutar o melhor da estação. Isso, claro, graças aos profissionais que se empenham e também surpreendem os clientes. Dias ensolarados, calor intenso, o frescor do mar e família de férias. Essas características fazem com que as pessoas pensem em um local ideal para viver com conforto. Mas como seria? O arte decor foi até as ruas para saber, na opinião do público, o que não pode faltar em uma casa de praia. Para mim tem que ser uma casa muito arejada, com muitas plantas, espaço para conversar com os amigos. Tem que ter piscina, né? Para aquelas horas em que a praia, já a gente dá uma saturada na praia. Eu acho que piscina é fundamental. Um ambiente decorado com cores leves, acho bem bacana. Eu gosto muito de sereia, então acho que não poderia faltar essas coisas envolvendo conchas, calda de sereia, essas coisas assim. Porque eu acho que agora virou tendência, né? No verão. Ai, gente, para mim tem que ter aquela varanda maravilhosa. Tem que ter muito verde, né? Uma casa bem arejada. Uma área gourmet, porque eu adoro cozinhar e receber os amigos. Isso, para mim, é primordial. Não pode faltar para mim, na minha opinião. Então, Letícia, você viu que aqui tem pessoas com opiniões diversas, assim, sobre o que de fato elas gostariam que tivesse na casa para realmente ter um estilo praiano. Você, como profissional, o que é que vai nortear uma casa de praia? Os elementos principais são os materiais. O que é que a gente vai estar usando? A madeira é fundamental para dar o toque, um aconchego, a rusticidade da praia, o espelho para ampliar e integrar os ambientes, as texturas dos tecidos, os objetos decorativos que muitas das vezes personalizam a casa e dão esse toque diferenciado praiano, que aqui no apartamento a gente pode ver em vários cantinhos do ambiente. E aqui nesse apartamento que nós estamos, aliás, um super apartamento, todo em uma base mais neutra, assim, branca e realmente as cores foram pontuadas, principalmente o azul. Exato. As almofadas, elas seguem uma linha no tom azul, só que elas têm, umas têm desenhos, outras têm uma coisa mais abstrata, geométrica. Tem os vasos que eles têm, um vaso vietnamita, aí eu tenho uns mini cachepôs fazendo uma linha mais portuguesa. Eu tenho os corais também que estão presentes na decoração, o livro. Então a cor, ela tá aí. Eu trabalho muito a textura também, então tem revestimento de pedra, de madeira, o papel de parede. Então isso tudo dá esse clima gostoso de praia. E aqui você pensou nessa questão também da circulação livre pra esses convidados, pra essas pessoas que frequentam aqui, porque também é um espaço integrado. A ideia foi integrar todos os ambientes de forma que a hora que estiver recebendo ou que esteja só a família, tá todo mundo interagindo. Então pode estar na cozinha, pode estar na varanda gourmet, curtindo uma cerveja, um visual. E os quartos, gente, são todos com essa temática marítima, da praia, tudo a ver com verão. Verdade, tá incrível. Vamos lá conhecer? Vamos lá. Esse é o quarto de hóspedes, né? A suíte de hóspedes. Houve uma preocupação aqui de trazer um pouco dessa linha náutica, o barco no papel de parede, a listra, pra dar uma quebrada, né? Nesse estilo. Tá bem temático com essa proposta mesmo de receber. Aqui é a suíte do rapaz, né? Nós temos a presença do azul e do verde, como a gente já vem seguindo essa linha no apartamento todo. Na roupa de cama tem a presença dessa linguagem. Como é um período temporário que as pessoas vêm pro apartamento, então as divisões são bem básicas e funcionais. Letícia, se a gente for parar pra contar, aqui já são seis, sete camas e ainda falta um quarto principal, não é isso? Isso, a suíte máster. Nossa, e nós estamos no quarto feminino agora, com toda essa coisa lúdica de menina. Essa filha quis um quartinho lúdico pra receber as amiguinhas, as primas, colorido, moderno e ao mesmo tempo... Romântico? Romântico. E agora na suíte máster do casal, onde o profissional sempre tem que dar aqueles detalhes finais que fazem toda a diferença, porque é aqui o ninho, né? Dos proprietários. Verdade. Aqui houve uma preocupação mais assim, de deixar o espaço clean, que é bem o perfil dos proprietários. E aí buscamos isso na textura do papel, no tecido da cortina e na roupa de cama. E aí um toquezinho dessa textura, trabalhando, fazendo a composição com esse apoio de pé de cama, que é um puff que tá bem interessante, com listro e também no tom azul. E é bacana, né? Porque a gente apresentou aqui quatro quartos, a sala, aquele espaço enorme, integrado, assim, e repleto de dicas, né? Que você deu. Porque aqui é um projeto completo que você fez, de uma casa de verão, aquela casa de férias, que é funcional. E foram dicas, assim, que em cada ambiente você setorizou, mas não perdeu o estilo, tudo conversou com harmonia. Verdade. E todo projeto, ele seguiu uma mesma linha, né? Eu trabalhei essa mesma linha. A funcionalidade, ela teve sempre no topo da prioridade do casal e da família. Tchau, tchau.